Fui mandando várias coisas. Mandei esse All The Jumper também, que era um cara que pulava um carro na velocidade de 120 por hora. Ele não pulava do carro. Não, o carro vinha, ele ficava parado na frente. Ele pulava o carro? Pulava o carro. Ah, que isso. Eu marquei de gravar com ele. Aí fui, gravei com ele, fiz a entrevista toda e tal. Aí eu falei, bom, vamos lá? Vamos pular? Ele, vamos, 10 mil dólares. Eu falei, peraí, que isso? Ele, não, 10 mil dólares. Eu falei, mas como assim, você não falou nada? Ele, que isso? Eu posso morrer. Eu falei, você pode morrer? Ele é, imagina, pular um carro a 120 por hora, você acha que eu não posso morrer? Eu falei, pô, mas eu achei que pra você era tranquilo. Aí vou eu e Márcio, cara, e aí, a gente paga ou não paga? E se esse cara morrer, a gente grava e vai ser culpa nossa. Mano, que doideira. Se morrer pelo mercado, você não paga, né?